O governo já calçou mais de 16 ruas com um total de 18.900 metros quadrados de pavimentação. A meta do governo é calçar todas as ruas da cidade até o ano de 2020. Governo de Vaz e Alegre, mais para o povo. O governo de Vaz e Alegre concluiu o calçamento da rua Raimundo Bilé aqui no bairro Riachinho. E a gente vai falar com uma das moradoras, a Maria Rosimeire. Como era antes essa rua? A acessibilidade era muito ruim aqui, questão de carro, transporte para subir as ruas aqui da rua Raimundo Bilé. A questão também no inverno, o acesso no inverno era terrível porque as grotas ficavam cada vez mais esburacadas e era meio que complicado. E agora, Rosimeire, como é que está? Não, agora, graças a Deus, depois do calçamento, o acesso ficou muito bom. Também ficou assim, coincido como um dos melhores calçamentos de Vaz e Alegre, né? Porque as pedrinhas quadradas, bem legal, né? E fizeram um rejunto. Já disse, aqui eu trabalho muito bem aqui no calçamento da rua Raimundo Bilé. E todos os moradores estão satisfeitos, né? Porque o acesso ficou bem melhor, né? Questão de carro, moto. Graças a Deus, graças a Zé Helder e o governo do estado do Ceará, né? Calçamento concluído aqui da rua Raimundo Bilé e vamos falar com a Cícera. Cícera, agora é só comemorar, né? É só comemorar. Eu agradeço muito o prefeito Zé Helder, o nosso governador Camilo Santana, que hoje a nossa rua está muito bonita. O carro do lixo está passando três vezes e eu agradeço muito. Primeiramente a Deus, segundo ao nosso prefeito e a Camilo Santana. A nossa cidade já sorri de novo Do verde Vaz e Alegre faz mais para o povo